Salve família, Zexês outra vez, tá ligado? Puxa a droga da nova era Aí esse sábado umas vezes vai ser lançado a minha música nova Daquele jeitão, a dona piranha A dona piranha subiu pelas paredes Veio o Zexês com a pica e derrubou Caralho, já passou a pica, o leite tá saindo A dona piranha continua descendo subiu